Bom, galera, agora, para a gente mandar foda, muita gente quer te conhecer, que elas estão aqui dentro da zona IAEA, nós vamos andar com o Vale. E a galera aqui na frente, puxando, vamos ouvir a mochê, moçada. Vamos mostrar que a zona é ponte. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?